Olá pessoal, aqui o professor Marcelo Muniz, em mais um vídeo de nossa maratona de Direito do Trabalho. E a pergunta hoje é, a perícia, para verificar insalubridade, é obrigatória mesmo se não houver pedido? Vamos imaginar que você, advogado, esqueceu de fazer o pedido da perícia em sua insalubridade. Você falou da insalubridade, está requerendo insalubridade, mas você esqueceu de pedir perícia. Atenção! Bom, se você for pedir, por exemplo, doença ocupacional, você tem que pedir perícia. Então, eu já quero deixar bem claro, para que você, advogado, não esqueça de pedir. Mas eu não pedi, o advogado não pediu, o advogado esqueceu. E aí, qual é o entendimento? Qual é a solução para isso? A jurisprudência do TST é bem clara, no sentido de que, para a caracterização da insalubridade, é necessária, imperiosa, é obrigatória a realização de perícia técnica, por força do artigo 195, parágrafo 2º. O artigo 195 diz que a caracterização e a classificação, tanto da insalubridade como para a periculosidade, faz-se-á por perícia a cargo do Ministério do Trabalho, seja por médico do trabalho ou por engenheiro do trabalho. E o parágrafo 2º diz, a guida em juízo, insalubridade, e aí também diz periculosidade, seja pelo empregado ou por sindicato, o juiz designará, não é o juiz opcionalmente, o juiz designará perito habilitado para verificar as condições desse trabalhador para que ele seja analisado a condição da perícia para a insalubridade, que é o caso pontual que nós estamos falando aqui. E para reforçar a nossa resposta, a OJ 278 do TST, ela diz que a realização de perícia é obrigatória para verificação de insalubridade, ponto. Então, se eu falo de insalubridade, fato, fundamento, pedido. Falei da insalubridade, fundamentei e pedi. Então, pelo artigo 195, parágrafo 2º, entendimento do TST, OJ, orientação jurisprudencial 278, o magistrado deverá determinar essa perícia. Mas, se o local estiver fechado, a OJ complementa, dizendo que se não for possível a realização, ou seja, o estabelecimento está fechado, não há como realizar, daí o magistrado poderá utilizar outros meios de provas. Então, fica aqui essa dica muito importante em relação à perícia. Mesmo se não pedir, a perícia deve ser realizada. Forte abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música